pessoas aguardando aqui, pelo que eu tô vendo no YouTube. Geralmente eu faço as lives aqui no canal assim mesmo, mas às vezes eu faço com o intuito de deixar o vídeo gravado mesmo, né? Certo, certo. E aí é interessante. Então, oi, Olê. Pessoal que tá assistindo aí, boa tarde pra vocês, bom dia, boa noite, né? O pessoal vai tá assistindo esse vídeo, né? Vai ficar aí no canal. E, pessoal, é o seguinte, há uns... Eu já conheci o Eu, Olê, assim, pelo Facebook. Eu acho que a aerografia é uma técnica que nos traz bons amigos, né? A gente tá sempre conhecendo pessoas maravilhosas, a gente sempre tá tendo contato e tem contatos, né? No caso do Eu, Olê, aqui, é um contato que só tem a fortalecer, né? Só fortalece o nosso trabalho. Então, a gente acaba se tornando amigo, a gente acaba vendo que a gente, né? Eu até tomei meio que um susto, acho que foi ano passado que a gente fez contato em dezembro, né? Acho que um susto. E eu até falei com ele, ele tava aqui em Belo Horizonte, eu falei com ele, pra ele vir aqui no estúdio e tal, só que ele tava muito agarrado. A gente acabou... Eu acabei pegando... Acho que eu comprei uns 4 a 5 aerógrafos na mão dele. Acho que foi isso, né? Comprei. Foi, foi. Eu fui o cara, comprei mais aerógrafo que ele trouxe aí de fora, né? Desculpa se, às vezes, eu olhei eu falar Estados Unidos, cara. É porque a gente não conhece muito essa distinção entre os Estados Unidos e o Canadá. Pra gente, o Canadá faz parte dos Estados Unidos, né? Apesar de não fazer. Apesar de não fazer, mas pra mim... É que faz parte. Não, não, mas é. São dois países separados e bem distintos. Embora são colados um no outro aqui em cima, mas é a mesma coisa se tu dizer que a Argentina é do Brasil. Aí vai gerar uma trito. Cara, então vamos lá. Eu dei essa prévia, essa introdução, né? Falando e tal. Pessoal, o Euler é um cara que ama a aerografia e o cara é de Belo Horizonte. Ele, né? O cara era de Belo Horizonte. A gente quase que a gente se esbarrou aqui ano passado. É, foi. Eu vou dizer quase mais ou menos, né? Porque com certeza, quando eu saí, eu nasci em Belo Horizonte, eu fiquei em Belo Horizonte até completar 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu me mudei para o sul do Brasil, fui para Porto Alegre e fiquei em Porto Alegre, então, mas a minha família toda é de Belo Horizonte. Então, todo ano, eu vinha para Belo Horizonte para passear, para férias e construí muitas amizades aí também. Mas minha vivência maior, assim, a moradinha maior foi em Porto Alegre. E depois, gente, em Porto Alegre, a gente veio para o Canadá. Mas você ainda tem família aqui em Belo Horizonte, né? Tem, tem. Toda a minha família, meus irmãos todos, bora aí. Meus pais já são falecidos, né? Mas todos os meus irmãos já são aí de Belo Horizonte, aí da região. Entendi. O interior, né? Então, cara, me fala um pouco aí de você, assim, aqui em Belo Horizonte, o seu primeiro contato com a aerografia, o que você fazia? Que ideia... Aí mais para frente eu quero que você conte que ideia foi essa de ir para tão longe, assim? Cara, se eu disser assim, a minha história com a aerografia começou numa Páscoa, por incrível que pareça. Olha só, pessoal. Está vendo? Foi na Páscoa. Foi na Páscoa. Não, foi especial quando falou assim, vamos fazer no domingo, tal, às 15, foi domingo de Páscoa. Cara, é muita coincidência, porque foi na Páscoa que eu descobri a aerografia. Foi... Eu trabalhava numa loja que fica em Belo Horizonte, não existe mais, com certeza. A loja existe e ainda vende bicicleta. Fica na Tamóios, ali entre a... Uma lojazinha pequena de bicicleta. Conheço. Entre a Curitiba... Entre a Curitiba e uma... E acho que é... Como é que é o nome daquela outra avenida ali embaixo? Paraná? Fui, Gilman. Paraná. Entre a Curitiba e a Paraná tem uma lojinha de bicicleta ali. E eu trabalhava nessa loja de bicicleta. Foi o meu primeiro emprego aos 14 anos. Nossa. E eu já fazia arte. Eu já fazia desenho, já pintava com aquarela, guache, fazia muita pintura em cerâmica, porque naquela época era muita moda fazer pintura em cerâmica. Eu comecei a fazer pintura em tela aos 9 anos, então já pintava em tela há muito tempo, dava óleo. Muito cedo, hein, cara? Comecei cedo. E aí foi na Páscoa, eu estava, tinha até uma pastelaria bem na esquina ali da Curitiba com a... Com a loja. Conhecidíssima, conhecidíssima. Eu vou lá direto. Eu sentei ali para tomar um caldo de cana e comer um pastel, aí eu olho assim, do lado tinha um cartaz de Páscoa da Coca-Cola. Eu até tenho comigo aqui a impressão desse cartaz, que é esse aqui. Deixa eu ver se está dando para ver aqui direitinho no YouTube. É, está dando. Nossa, cara, muito bem feito, hein? É uma garrafa de Coca-Cola, ela tem uma mordida aqui em cima. É, cara, interessantíssima essa criação, hein? Eu vi esse cartaz em 1984, eu olhei e falei assim, cara, isso aí não é foto, isso é um desenho, cara. Aí eu me olhei, cara, eu olhei, aproximei, fiquei olhando, cara, como é que esses caras fizeram esse desenho tão perfeito, o degradê, porque eu, poxa, eu fazia no pincel, mas não ficava a mesma coisa. Tentava no lápis de cor, mas não era a mesma coisa do metalizado. Tu consegue até chegar com técnica e tal, com um pincelzinho, fazer tal qual a uma aerografia hoje. Só que aquilo ali não era pincel, cara. Aí eu falei, puxa vida, como é que o cara fez isso? E aí eu era muito de correr atrás das coisas. Aí eu falei, cara, eu vou descobrir como é que os caras fizeram esse negócio aí. E aí eu liguei para a Coca-Cola, que ficava em Belo Horizonte, e eles me passaram o contato da agência que atendia eles, a agência de publicidade e propaganda na época. E aí me passaram o contato da ASA, propaganda, que ficava lá em cima no alto da... Augusto de... Augusto de... Veracruz. É, não me lembro o nome, era o bairro ali. E aí, cara, eu acho que um dos bairros que tem o nome de alto aqui em Belo Horizonte é Alto Veracruz, né? É um dos bairros muito conhecidos. É bem na área central ali, é bem central ali. Ah, tá. É bem central. É bem para cima ali do Shopping Diamond, ali subindo o Shopping Diamond. Sei, sei, sei. Bem lá em cima lá, e tinha a agência ali que ficava ali, asa publicidade e propaganda. E aí, cara, pá, comprei as fichas telefônicas, né? Porque eu não tinha telefônica naquela época. Comprei as fichinhas, fui lá no orelhão, pá, liguei e falei, ah, eu recebi o contato de vocês aqui da Coca-Cola e eles me passaram o contato que vocês criaram um cartaz para a campanha de Natal, de Páscoa, eu queria saber como é que vocês fizeram, se tem alguém que poderia conversar comigo, eu gosto muito de desenho e tal. E a menina me passou para o cara que era o diretor de criação na época e falou assim, não, cara, vem aqui, vem visitar a agência. Aí eu falei, ah, a gente também fecha às seis, mas às vezes o pessoal fica até às seis e meia, sete horas. E aí eu falei com o meu chefe, que estava um pouquinho mais cedo, ele falou, não, não, tranquilo, né? Curtei a hora do almoço e parti ir para lá. O cara, era uma chuva, eu me lembro, cara, chovia muito, cara, eu cheguei encharcado, eu não estava sem guardar chuva, eu cheguei encharcado na agência. Nossa. E aí, menina, ah, não, você espera aí que eu vou te passar aí para conversar com o pessoal. E aí o cara me atendeu, me mostrou a agência, me falou como é que funcionava, que eles trabalhavam e tal. E aí me levou no subsolo da agência onde ficava o departamento de criação. E ali, cara, aí quando eu cheguei, ele via aquelas mesas de desenho, tinha mais ou menos umas sete ou oito pessoas ali nas mesas de desenho, com cano, com caneta, com tinta para tudo que é lado. Eu falei, cara, eu estou no lugar errado vendendo bicicleta. Eu quero fazer isso aí, eu quero desenhar aí. E aí ele me apresentou o cara que tinha criado essas peças gráficas, que era o Alan, Alan Eduardo Brandi. Era um hierografista, o cara era um mega ilustrador. Foi ele que, na verdade, me fez criar essa paixão pela hierografia. E ele é daqui de Belo Horizonte? Ele era de Belo Horizonte, mas ele se mudou, ele mora na Inglaterra hoje. Eu tenho contato com ele até no Facebook. Que mudança. E aí ele me mostrou, cara, os desenhos que ele fazia com o hierógrafo, umas artes assim, bem fraseta, bem norte. Eu li aquilo ali e falei, cara, esse é o universo, é isso que eu quero fazer. E aí ele me mostrou pela primeira vez, eu já tinha contato com o hierógrafo de livro. Depois que eu vi aquilo ali, eu fui atrás em livraria para ver e tal. E aí ele me mostrou o hierógrafo, foi a primeira vez que eu peguei um hierógrafo na vida. E qual foi? Era um da... Não era em Vata, era um Rubem, Y2, e tinha um... O mesmo que você mandou o bico para mim? Ah, não. O mesmo que você mandou o bico para mim? Isso, exatamente. E ele tinha um outro modelo da Paachi e tinha um Badger. O Badger, ele tinha um bastante Badger lá. Aí, tá, me mostrou aquilo ali, cara, eu olhei o Rubem e falei assim, cara, eu tenho que arrumar. Ele me falou como é que era o mercado, tinha uma agência de publicidade, tinha muita demanda para esse trabalho e se ganhava bem também. E aí eu falei, pronto, é isso, cara. Saí de lá com os olhinhos brilhando, pensei, pronto, amanhã eu vou lá na loja de material de desenho, vou comprar um hierógrafo e vai ser isso. E nessa época, Eulê, só fazer uma pergunta, quais Badger você viu na época, você lembra? Cara, o único que tinha para venda na loja Delta, que ficava no centro de Belo Horizonte, era o Badger 154PK. Já atualizou esse modelo? Existe ainda, ele é uma caixinha, vinha, antigamente, uma caixinha de madeira, vinha, inclusive, com a mangueira azul, o tubinho dele, que eu até debutei aqui, só um pouquinho, que eu vou pegar aqui. Tá. Então, pessoal, nós estamos falando aí cerca de mais ou menos aí, quase, essa história do Euler aí, ela tem aí, quase, quase os 40 anos, né, Euler? Ele é parecido com esse modelinho aqui, só que ele tem, isso aqui é azul, é azul cromado. Ele é bem, ele é bem parecidinho com esse modelinho aqui, só que ele é azul. Esse é, esse é ação simples? Esse não, esse é ação nupla. Dupla ação. E como é que é essa regulagem desse parafusinho que tem na frente do gatilho? Esse parafusinho aqui, ele faz das vezes daquela regulagem que a gente tem da agulha aqui. Tu distancia aqui. Ah, então ele é uma trava, ele é uma trava de curso? Exatamente. Ele trava aqui, aqui você regula a espessura do traço que você quer manter. Ah, quer manter um... E no caso, ele empurra para trás ou ele empurra para frente? Ele empurra para trás. É a mesma função que a... Do caso do Ivato ou outras marcas, eles têm os limitadores aqui, tu limita o curso de retorno da agulha, esse aqui tem um recurso de bloqueio, de continuidade da agulha, né? Então, a regulagem, em vez de ser aqui atrás, ele é aqui na frente. Que interessante. Esse era o Badger. Era o Badger, o 250, foi o primeiro erógrafo que eu olhei, mas o que eu peguei na mão era um da Robin. Então, eu olhei... Assim, cara, eu estou conversando com uma pessoa aqui, pessoal, que basicamente o cara é uma enciclopédia ambulante de aerógrafos. E eu sei que ele é um cara, porque eu, como eu sou um cara que comecei muitos anos depois dele, muitos anos mesmo, né? Digamos aí que uns 30 anos depois dessa história dele, eu tenho o costume aqui de pegar a maioria dos aerógrafos que eu uso são modernos. Mas eu pude, conversando com o Euler, assim, um pouco que eu conheço ele, eu sei que ele é um cara, ele gosta muito, assim, dos dados antigos. Ele chegou a me mostrar, eu creio que ele vai mostrar mais alguns modelos para a gente aí, de uma realidade, umas coisas que a gente... E ele morando, para mim, ainda é nos Estados Unidos, mas é no Canadá. Ele morando lá, eu queria, Eulio, que você continuasse essa história aí, mas para a gente ganhar um tempo, eu queria que você falasse também um pouco mais... Porque a gente que mora aqui no Brasil, cara, a gente tem... Você sabe disso, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de comprar aerógrafo. A gente tem uma dificuldade muito grande de comprar coisas para aerografia, porque é muito caro. Eu queria que você falasse um pouco desse contraste, como que é aí. Então, quer dizer que agora você pode ter o tanto de aerógrafo que você quiser? Como é que é? É, assim, quando eu comecei, cara, na aerografia, eu não tinha aerógrafo e eu tive que correr atrás. Eu comecei a trabalhar, eu ganhava... Eu tenho até anocado aqui, ó. Eu ganhava, em novembro de 84, 98 mil cruzeiros. Ah, eu sou da época do cruzeiro, do cruzado, do cruzado novo, da R&D. Só para você ter ideia, 98 mil cruzeiros custava o aerógrafo... É o meu salário, 98 mil. Um aerógrafo da Bade custava 140 mil. Eu tinha que juntar quase dois salários mínimos meu da época, que é um salário mínimo, mas um pouquinho, para comprar um aerógrafo. Eu fui comprar meu primeiro aerógrafo, cara. Em março de 86, eu ganhava 804 cruzados. E eu comprei um modelo da ITNKB 200 por 1.200 cruzados. Você tem esse aerógrafo ainda, cara? Tenho. Tenho. A pessoa, olha aí, vai mostrar, cara. E, ó. Olha isso, galera. Tem como você tirar ele da caixa para a gente dar um cruz dele? Tem, tem. Para você dar um cruz aí legal. Aí eu tinha, ó. Eu me inspirando no cartão de visita do Alan, eu tinha feito o meu próprio cartãozinho aqui. Não tinha nem telefone, nem e-mail, nem site, nem nada, cara. Era só cartão mesmo, o nome... Nós estamos falando aí da década de 90, pessoal. 80. 80. Mais a década antes. Esse aqui, cara, ele é o AB200, é o ITNKB 200. E que marca que é essa? A ITNK, na verdade, ela é uma... No meu conhecimento, assim, de tentar aprofundar, a Iwata, na época, e a Rispen, elas fabricavam marcas aleatórias para venda no mercado. A ITNK, para mim, ou ela é da Rispen, ou ela é da Iwata. Ele é exatamente o modelo HPB. Exatamente. Tudo. E é impressão minha, mas esse gatilho, ele é um gatilho maior ou ele é tamanho normal? Se tu pegar um HPB e botar do lado dele, são gêmeos. Em tudo. Acabamento, tudo. Mas isso aí deve fazer um traço talvez até mais fino que o HPB, né? Não. Deve ter uma puxada mais... Não. A agulha é a mesma, o bico é o mesmo, é toda, a engenharia toda dele é exatamente o HPB. Por isso que eu acho que... Esse cabo aí, esse cabo aí parece um cabo de um aerógrafo chinês ou é impressão minha? Esse cabo... Não, não, não. É porque está com engate automático aqui, ó. Eu falo cabo. O cabo... Ah, não. Esse cabinho aqui, eu mandei fazer esse cabinho porque, na verdade, o que aconteceu? Ele foi o primeiro aerógrafo que eu tinha. que eu tive. E durante muito tempo lavando, limpando, lavando, limpando, acumula... Isso é uma coisa bem interessante, cara. Acumula muita água aqui dentro. E aí, aquela umidade que vai entrando aqui, ela vai oxidando internamente esse cabo e ele vai soltando o cromo. E depois de quase 30, 40 anos, cara, aí o cabinho aqui atrás já estava todo enferrujado. E aí, eu mandei fazer esse cabinho novo aqui, essa partezinha nova que te traz, eu mandei um cara tornear para mim seguindo exatamente a mesma medida e padrão do... Peraí, mas por que que ele enferrujava aí, Olê? Enferrujava por quê? O material... Enferrujava do aerógrafo, eu usava tinta, base e água e aí, depois de lavar todos os aerógrafos, lavava, aí tu tenta secar aqui dentro. Tenta secar. Só que, mesmo tentando secar e mesmo usando o aerógrafo, fica umidade aqui dentro. Essa umidade, será que vem da nossa própria mão, assim? Não, essa umidade vem da tinta. Depois da limpeza dos equipamentos, se tu não seca muito bem isso aqui ou esquenta, a água fica aqui dentro, acumulada ali, de certa maneira ela fica ali dentro, fica úmido aqui dentro. E ela acaba enferrujando essa peça com o passar do tempo. Pô, mas isso aí foi, é o único caso, foi o único aerógrafo que aconteceu isso comigo, mas também, depois de anos usando, cara, ele já passou de tudo, já passou de esmalte sintético, tinta pra parede, de tudo já passou com essa coisinha aqui. Nossa, esse aerógrafo foi até inteiro, praticamente. Quando você mostrou ele, ele tá com o estado bem conservado, cara. Tá muito bem conservado. Ele tem o quê? Ele tem uns 40 anos, já esse aerógrafo? Ele tem 40 anos de compra. Nossa, pessoal. Tá vendo o que eu falo, pessoal? Tanto com aerógrafo pode durar na mão de um cara que é cuidadoso. Não, dura, cara, dura, dura. Na verdade, assim, esse é um aerógrafo antigo que eu tenho. Na verdade, eu tenho aerógrafos aqui que são, eu acho que o mais antigo que eu tenho, ele é de, deixa eu ver aqui. que legal, cara, que legal. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ouvir essas histórias, de ver essas histórias. 1942. Que isso? Ele é de 42. Olha aí, galera. Esse aí é aquele patch turbo, cara? Isso, um patch turbo. Não, me fala como é que é usar isso aí, porque eu nunca, eu já peguei um desse na mão, mas eu nunca usei, cara. Olha isso, pessoal. Eu vou te dizer que esse aerógrafo, cara, pra usar ele, tu tem que ter muita paciência. Acho que tu leva mais tempo regulando, acertando a agulha pra tirar um traço, porque ele não é pra fazer grandes áreas, ele não é pra fazer áreas amplas, ele é pra fazer traços pequenos, e ele faz uma linha micron, ele é pra ser tipo a versão micron, ele era o supra-sumo da aerografia quando os caras lançaram era isso aqui. E você trabalhou muito nesses trabalhos que você começou a trabalhar lá na agência e tal, como, porque é uma era, você viveu essa experiência numa era que hoje em dia, como é que você vê assim, hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia, cara, mercado, por exemplo, eu comecei a trabalhar como ilustrador em agência e fazia muito trabalho freelancer também pra agência e era uma época, eu vou dizer, era uma época de ouro, foi uma época muito boa, cara, era uma época que o cara ganha, se você era bom, você ganhava dinheiro e realmente, foi através desses trabalhos que assim, consegui juntando dinheiro, fui comprando erógrafos diferentes, eu vi um modelo diferente, eu sempre fui apaixonado pela geografia e fui comprando, eu via livros, porque na época não tinha internet, a gente comprava muito livro, revista, e aí olhava o modelo, bah, esse aqui eu quero, um dos erógrafos que eu sempre olhei, sempre me apaixonei, nunca tive acesso a ele, porque era muito caro, era os da DeVilbis, qualquer livro de geografia antigo que você pegava, você vai ver que os caras colocavam esse erógrafo como um santo grau da geografia, era o Reus Reus, a geografia, era o DeVilbis, no 63, 63. Hoje você tem ele? Tem, tem, tem. E o erógrafo tá aí na bancada? Tá, tá, por aqui. Mostra pra galera, porque aqui a gente, assim, a gente tem que ver pra crer, né? Pessoal, deixa um like aí no vídeo aí, tá? Deixa um comentário, uma pergunta, se vocês quiserem perguntar ao Willer, fazer alguma pergunta pra ele, sobre os aerógrafos, ele vai falar um pouco lá do cenário lá do Canadá, como que ele vive hoje lá, inclusive ele me mostrou uma arte que ele fez, uns tempos atrás ele mostrou uma arte de um tênis, assim, todo mundo que eu mostrei aquela arte, na verdade eu mostrei pra uma pessoa só, ficaram impressionados com os detalhes, com as pinturas, eu não sei se ele vai ter alguma ilustração pra ele poder mostrar pra gente aí daqui a pouco, mas o cara, o cara não conhece só de aerógrafo não, o cara é um exímulo, de um ilustrador e o cara sabe do que ele tá falando também. Esse é o The View Super 63, cara. Parece uma bolinha que tem no copinho dele. Exatamente. Esse aerógrafo aqui, cara, ele é muito bom. Muito bom. Vou dar um. Por que que você classifica ele muito bom? O que que você vê nele que ele... Cara, ele, na verdade, ele traz a marca aerógrafo. A palavra aerografia veio dele, cara. Que legal. Então, ele é um... Esse aqui até é a evolução dele. Esse aqui é o Super 93. Esse é o Super 63. Esse aqui é uma evolução deles. Mudaram algumas questões nele. E depois a letra 7 que fabricava aquelas letras que tu transferia, os catálogos de letra da letra 7 pra transfer. A letra 7 comprou a de Vilgis, a linha da... E aí, eles começaram até a lançar a marca. Ela vinha com com a Magic Market que era da marca da letra 7, né? Que legal. Essas caixinhas. Caixinha de luxo, né, cara? Luxo mesmo. Muito bem bolado, né, cara? Era uma coisa feita com... Não era uma caixinha de plástico, era uma caixinha de metal. É, uma coisa feita pra você guardar muitos anos, né, cara? Exatamente. E aí, eu consegui o primeiro 63 no leilão do eBay. Nessa época eu já morava em Porto Alegre. Foi num leilão e eu entrei e fui, cara, até meia-noite porque o fuso horário era diferente. Bah, consegui comprar pra um mandei. Paguei uma grana na época de imposto, né? Mas, enfim, era desejo. E aí foi. E aí eu usei ele durante um pouco... Mas você comprou quando você tava no Brasil? Sim, morei quando eu tava no Brasil. A maioria dos aerógrafos que eu tenho, com exceção de alguns bem colecionáveis que eu adquiri recentemente, são os mais modernos até, mas mais recentes, eu comprei ainda no Brasil. Nossa! Muita coisa. Eu ia viajar... Então você enfrentou essa questão toda da dificuldade e da taxação também, né? Sim. Ou eu tinha amigos que iam e me traziam mas cobrava uma comissão, tranquilo, mas eu pagava com bom gosto ao invés de pagar uma taxa alta. Sim, sim. Eu tentei comprar uma vez quando no Paraguai começou a bombar Paraguai, essas coisas, e o meu irmão falou assim, cara, eu vi uma ferramenta igual essa sua lá numa loja, acho que é a loja China. E era a primeira vez que eu tive contato com o Ivata. Foi isso em... Lá pelos anos 2000 já. O Ivata não era uma marca muito... No Brasil não se desofia falar em lá. Copiadora de alta. Eu queria falar o que no Brasil? Era Roben, Paachi e Batia. Só. O que reinava absoluto era Paachi e Batia. Na copiadora brasileira que tinha na Avenida Fonspena, bem no centro de Belo Horizonte, tinha, cara, toda a linha do Paachi ali. Só não tinha o... Que legal, cara. Hoje não se vê isso mais. Não. Hoje você vai na copiadora universal, você encontra um gato, encontra... Cara, eu vi, acho que eu vi um Roben lá ainda. Acho que eu vi. Mas assim, os caras vendiam muito caro. É, o Roben era absurdamente caro. Eu passava todo dia, eu saía da loja ali ou da agência, eu olhava lá, ficava babando na vitrine, falava assim, ah, um dia eu vou comprar. Não só aerógrafo, né, cara? Era tinta, máscara líquida, frisk filme, tudo isso eu tinha lá e olhava e falava, mas olha que, né, é ruim não ter dinheiro, é ruim ser salariado, né, cara? É verdade. E aí foi. E aí foi. E eu trabalhei com ilustração durante muitos anos. Com ilustração profissional para agência, fazendo muito trabalho, principalmente para embalagem e para revista. Então tinha de tudo. Porque na época era muito, não tinha computação gráfica, não tinha ilustração digital, então era tudo, tinha que ser na mão grande mesmo, né? Só que aí o que acontece, cara? Chega num momento que entra o computador na vida, né? E aí o cara pensa, pô, acabou meu mundo. E aí eu me embrenhei em fazer um curso de computação também para poder, fazer assim, ah, não, eu vou ter que, né, vou ter que surfar nessa onda também. Não vou largar a aerografia, mas eu vou surfar nessa onda também da computação digital. E aí eu comecei na questão da ilustração digital, comecei a trabalhar também com essa área, mas continuando o foco com a ilustração manual, que era o que vendia mais. Que é o que tinha, eu vou dizer assim, eu podia ganhar mais dinheiro ainda com a ilustração convencional. E aí eu fiz muito trabalho. Com certeza tem muito trabalho que eu fiz que ainda está em circulação no mercado e tem muita ilustração que eu fiz. Fala um trabalho aí, um trabalho assim que você fez, que você... Eu vou mostrar um clássico aqui que eu fiz e com certeza eu vou mostrar e vocês vão dizer assim, vai, eu já vi esse desenho em alguma embalagem. Uhum. Deixa eu ver aqui na tela do computador, porque aqui é um pouco difícil eu enxergar. Ah, cara, da batatinha, né? Isso. Nossa, olha os detalhes, pessoal. Cara, isso, isso. Olha os detalhes. Isso aqui é reprodução, porque todos os originais que eu tinha na época, eles ficam com a agência, não ficam com o ilustrador. E aí eu tinha o quê? Eu tinha a reprografia dela, que eles escaneavam ela em alta resolução para colocar nas embalagens, né? E aí eu pegava o arquivo digital e guardava num... Não é nem CD, né? Guardava num flip-flop disso. Esquete, né? É, um esquete. Essa aqui foi feita para a embalagem de batata chips, né? Aquelas tipo Ruffles, né? E aí... E aí... E aí tinha também outros produtos, assim, a... Vou pegar aqui da reprodução da digital. Caramba, velho. Deixa eu dar uma olhada na tela aqui que eu consigo ver com mais detalhes. Mas, nossa, muitos detalhes, hein? Meu Deus. Eu digo uma coisa, até conselho, cara. A aerografia, assim, ela é complementar o trabalho de ilustração. Ela não é... Ela... Você consegue realizar um trabalho sempre só com aerógrafo. Mas ele sempre vai ser complementar no trabalho. Tu vai ter lápis de cor envolvido, tu vai ter a borracha elétrica no convívio, tu vai ter lápis, tu vai ter lápis de cor, tu vai complementar com pincel, tu vai complementar com tinta no pincel também. Porque isso ajuda e enriquece o trabalho e não deixa ele tão duro e chapado como eu tinha. Eu tinha um diretor, um chefe meu, um antigo diretor de criação, ele falava, cara, a aerografia ela é maravilhosa, mas se você trabalha só com aerógrafo, sempre só com aerógrafo, é puro, seu trabalho fica chapado, ele não ganha... Ele não ganha vida. Ele precisa de alguns detalhes que sejam puxando na borracha elétrica, que seja um detalhe com um pincelzinho, que seja... Para dar um... Para puxar um pouco, para tirar um pouco daquela questão dura que é a aerografia. Ela é uma arte chapada, né, cara? Então, por exemplo, você utiliza o estilete, você utiliza a borracha elétrica para abrir alguns brilhos, para dar um efeito mais orgânico para o trabalho do que simplesmente usar o aerógrafo e vir com o aerógrafo branco e dar aquele... Aquela passada. Entendi. Eu trabalhei muito com produto orgânico, né, cara? Então, tem muita ilustração de fruta... Muito bonito. E os clientes aí provavelmente já eram clientes muito exigentes, né? Tipo assim... Sim. Não pode ter um defeito, não pode ter uma falha. Não, porque você não tem margem para erro, né? É aquilo ali, você fez a ilustração, o cara vai pegar a sua ilustração, vai escanear em alta resolução, vai mandar para a empresa que vai fazer a aplicação, né, na embalagem ou na camiseta, enfim, no produto e aquilo vai, né? Deixa eu ver só uma pergunta aqui, que o pessoal está fazendo aqui. A gente já teve um pico de mais ou menos com as quase 30 pessoas na live, mas agora eu queria... Eu acho que o Kleber colocou uma coisa ali, o Heber Siqueira também. Aí, pessoal, pode mandar as perguntas aí que eu vou... mandar seus comentários que eu vou ler aqui, tá bom? O Heber Siqueira está perguntando. Boa tarde, ele está dizendo, né? Boa tarde para você também, o Heber. Ele está dizendo, ainda fabrica a DeVilbis hoje? Ele está perguntando se ainda fabrica... A DeVilbis, ela fabrica, tem o DAG, DAG, que é a marca de aerógrafos da DeVilbis. Ela é mais no Reino Unido que tu acha eles. Aqui se encontra também, mas muito pouca coisa. Ele é aerógrafo caro. Não, não. Galinha nova da DeVilbis eu não tenho, eu não tenho. É que assim, aí ele já deixa de ser fabricado em Londres, ele passa a ser fabricado na China. e aí para mim já perde. Você acha que perde qualidade? Perde, cara. Perde. Não. Tu troca o teu iwata por um aerógrafo chinês? Não. Igual. Igualzinho. Igualzinho. Não. Não, não troca. Entendi. Entendi isso. O Kleber está colocando assim, salve aí Kleber. Valeu pelo comentário. O Kleber está falando assim, a DeVilbis é uma das pioneiras na fabricação de aerógrafos. Porém, os novos artistas desconhecem esse fato e também como eram bons os seus modelos. Hoje, eles fabricam apenas dois modelos do DAGR. Exatamente. O que você tem a falar sobre esse comentário do Kleber? Você quer complementar? É real. É real. as grandes fábricas de aerógrafos no mundo é a Paachi e a DeVilbis, principalmente no Reino Unido, que é onde tinha, eu tinha como o Reino Unido como o foco de ilustração tradicional. Tanto que os livros, os grandes livros de aerografia, quando eles traziam exemplos de estúdios, eram estúdios de Londres e vinham sempre aquelas fotos, aqueles estúdios gigantes, os caras trabalhando com aerógrafo e todas as revistas e livros mais antigos trazem os modelos da aerógrafos a DeVilbis como exemplo de qualidade, de traço, de acabamento e aí tu pega em contraponto com as revistas e livros de ilustração japonesa que tinha muito, né, art em Japão, illustration em Japão, eles trazem muito os aerógrafos da Olympus e da Iwata e da Hoben. É a questão de mercado, vão trazer, vão vender o peixe, vão vender o peixe no meu país, né. Meu conhecimento dos aerógrafos da Iwata foi ali nos anos 2000 que eu comecei a ter conhecimento. Meu primeiro aerógrafo da Iwata foi um HPSB, depois eu comecei a trabalhar numa agência de ilustração no estúdio de aerografia em Porto Alegre, não em Porto Alegre, São Leopoldo, uma cidade do lado ali e era o primeiro, o único aerógrafo que eu trabalhei durante cinco anos direto quando eu trabalhei nesse estúdio era um HPC e eu me apaixonei com aquele aerógrafo, pra mim ele era, eles tinham lá HPB, HPA, HPSB, mas pra mim o HPC era, eu sei que eu trabalhei tantos anos com ele que pra mim foi o melhor aerógrafo que eu tinha. Por que que a galera tem essa paixão com o HPC de maneira que ele que ele teve uma edição de aniversário, inclusive eu acho que você até tem 50 anos? Não, ele tava encomendado, tá encomendado, tá guardado, tá esperando, vai chegar um dia. Eu tenho o HPC, eu tenho na minha bancada aqui, vou dar um, uma girada aqui, tá ele aqui, eu tenho ele aqui, tem o HPC e eu tenho... Dá um close no HPC só pra galera, porque tem gente que não conhece o HPC, dá só um close nele aí pra gente. e tava em trabalho, né, porque eu tô vendo que ele tá com a mangueira aí, né? Não, tá aqui, tudo na hora, eu fico aqui na bancada, ele sim. A pegada, eu acho que a pegada da HPC é uma pegada muito boa, né, eu falo a pegada dele. Tem o CMC, o Custom Micro CMC, o modelo foi baseado nele também, né? O HPC foi um modelo que a HPA, HPB e a PC foram os modelos que a Iwata e as outras tiveram maior sucesso. O HPC fez mais sucesso por causa desse copinho maior de tinta dele. E quem trabalha com aerografia e trabalha com arte durante muito bom tempo, sabe que um copinho grande faz uma grande diferença por quanto quer trabalhar, faz um trabalho grande de ilustração, como eu fazia na época pra agência. Vou trabalhar com fundo, cara? Pô, toda hora eu ficava ali no HPA, no HPA, no HPA, botando tintinha ali naqueles copinhos que eles dão uma inclinadinha de leve, ele já, pum, já pinga a tinta. Sim, não pode encher. Não dá pra encher, não tinha copinho, não tinha tampinha, tinha nada. HPB, exato, mesma coisa, não tem tampinha, coloca ali um pouquinho de tinta, vai, tu vai fazer um chapado, uma área grande, que a gente na época vai fazer ilustrações grandes, pra se ter o maior nível de detalhe, assim, de realismo, pra poder vender pro cliente. aí, ó, pessoal, ele soltou outra coisa muito importante, ó. Quando tu vai trabalhar com com realismo, quando tu faz a redução, ilustrações tipo essa aqui, ó. Pra chegar aqui, uma ilustração aqui, ela tá num tamanho letra, num tamanho A4, mas uma hierografia dessa aqui, cara, ela fica uns 60 por 70 centímetros, muito pincel, muitas horas em cima, pra poder fazer, e depois na redução, cara, aí sim, né, ela fica, tu olha pra cima, não, cara, isso aqui o cara não, é uma fotografia, que ela fica muito perfeita, porque tu faz ela em tamanho maior, eu tinha um limite também, que era, que era o scanner na época do pessoal, o scanner cilíndrico, a arte tinha que entrar naquele cilindro ali, pros caras passarem, escanear, pra colocar isso aí de forma digital depois, então, era, era top, né. Agora, uma coisa importante que eu queria perguntar, e tintas, cara, o que você usava de tintas assim? Eu comecei a trabalhar com a tinta acrílica, na verdade, assim, no início, no início, com o primeiro hierógrafo, era aquarela e guache, diluidinho, passava na peneirinha, às vezes até na meia, a calça ali, pra dar aquela peneiradinha, diluía ela bem e ia, porque a aquarela líquida e acrílica, cara, era um líquida, aquarela era ecoline, cara pra caramba na época, e a acrílica líquida eu tinha, era da Windsor Newton, que era, assim, um tubinho era meio salário meu, então, eu pensei, não, eu, se eu preciso comprar tinta, eu tenho que, né, eu tenho que ser ali, e aí, o que que eu fiz? Seguindo orientações e exemplos que a gente trabalha no estúdio, eu trabalhei quatro anos no estúdio, eu só utilizava quatro cores, magenta, preto, ciano e amarelo, e o branco, cinco cores, desculpa, e o branco, só, e a mistura dessas cinco cores, e aí chegava em qualquer qualidade. você fez uma escola aí na questão das misturas de cores, né, cara, fez uma escola, né, é quase que baseado na CMYK, né, exatamente, porque, como você trabalhava com coisas que iam ser impressas, né, então você tinha que trabalhar com basicamente quais as cores que uma impressora trabalha, né, exatamente, e aí tu vai na mistura, pega, bota, eu tinha uma paletinha do lado, de papel, que aí eu fazia a mistura ali no Godet, misturava, 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 agora a merda, e quando tinha que fazer uma grande área e tu fazia toda a mistura da tinta, chegava no tom perfeito, aerografava tudo, chegava bem no finalzinho e faltava mais uma tira pra aerografar, tu tinha que achar exatamente aquela mistura de cor que tu fez ali pra... Isso aconteceu muito quando a gente tava, quando eu trabalhava no estúdio, a gente tava fazendo um trabalho pra Fox, que eram os desenhos dos Simpsons, e a gente tinha que seguir exatamente, eles mandavam uma cartela de cores seguindo o padrão das cores dos Simpsons, que eram os amarelos, os verdes, os vermelhos, os azuis, e a cor tinha que ser exatamente aquela e não podia fugir, porque era material promocional pra Fox. E como você fazia prova de cor? Como você fazia prova de cor? Como assim, prova de cor? Pra você, você falou que tinha que ser exatamente as cores dos Simpsons. Sim. e na época você tinha referência dali da imagem. Como que você fazia pra você conseguir misturar... Pegava, a gente pega a cor, a gente pega a cartela, como é que ele vinha? Vem a cartela de cor da Fox, tipo um amarelo, e no meio do amarelo vem um buraco quadradinho. Aí eu pintava o chapado amarelo, eu fazia mistura pra chegar naquela tonalidade. Pintava o amarelo na área do papel da ilustração, na época a gente trabalhava com o Scholler, pegava, me ilustrava, pegava aquela paletinha que vinha da Fox, colocava em cima e via seu amarelo batia. Aí quando estava exatamente a mesma passada, a cor ficava exatamente igual, a gente tocava ficha no trabalho. Que legal. E dava um trabalho, porque é uma coisa tipo assim, você tem que chegar a uma cor fidedigna, né? É uma... Era um trabalho bem complicado, porque hoje em dia você vê muitos trabalhos que são reproduzidos e as pessoas simplesmente não respeitam a cor original da referência. Hoje em dia parece... Cara, é muito importante, cara. Cor é tudo numa ilustração. Saber exatamente aquela tonalidade, aquela passada. O que eu vejo muito hoje, eu dou uma dica até pra todos quem trabalha em coreografia, é trabalhar o menor número possível com preto. tem muita gente que trabalha muito com preto numa ilustração pra escurecer. Não faz isso, cara. O preto, ele suja demais qualquer cor que tu tiver. Se tu precisa de um vermelho escuro, vai trabalhando com verde, vai trabalhando com outros tons pra tu chegar naquele vermelho escuro. Não bota preto dentro do vermelho que tu vai cagar, vai ficar uma merda. Tenta usar o preto pra sombreado, pra criar sombras, mas pra fazer adição e mistura de cor em tonalidades, tenta não usar o preto. Eu diria que deveria ser, pra todo oerografista, deve saber daquele disco de cores. Tem uns discos de cores que tem, assim, que tu vai tirando e tu vai vendo a combinação. E é bem baratinho, né, cara? Não é difícil. Cara, isso é muito barato, cara. Não, tu consegue até numa impressora em casa, tu consegue imprimir aquilo ali e montar. E aí, cara, usa aquilo ali como referencial, porque tu tem ali, e não tem preto naquela escala, cara. Não tem. Não tem preto e nem branco. A gente nega nacionalidade e mistura, cara. E não tem preto e nem branco. Não. Porque o branco, na verdade... O branco também se torna um problema. O branco também se torna um problema quando ele... Porque a nossa arte é uma coisa que a gente trabalha muito a ilusão, né? A ilusão daquilo que você observa. Então, quando a gente cria uma pintura, cria um trabalho, você está trabalhando um pouco de ilusão. Então, se você não policiar a sua visão, você acaba olhando por uma situação e pensando assim, ah, isso é branco. Aí, igual, principalmente trabalhando com escala de cinza, pinturas monocromáticas, né? Que você trabalha muito contraste do branco e do preto. Você começa a aprender a dominar isso aí melhor quando você começa a trabalhar a superfície que não seja branca, tipo a superfície cinza. Aí você tem que reproduzir todo um trabalho cinza a partir dali. Aí você entende que, na realidade, o branco, cara, ele vai ficar em pouquíssimas partes ali. Ele não vai ser o... Ele não vai dominar tudo. Então, tem esses dois problemas. Eu vejo que quem usa muito o preto suja muito o trabalho, igual você contou muito bem aí. E tem outras questões que a pessoa quer usar o branco para a luz excessivamente. Aí também acaba estragando o trabalho também. Eu tiro para branco, cara. Eu tiro usar isso aqui, ó. Deve ter aí também que eu, geralmente, quando eu vou no Brasil, eu trago. Ó, por que você gosta das BR, hein? Pode falar. Cara, esse lápis borracha aqui da Fabra Castel, cara, ele vale o ouro, cara. Isso aqui você não acha aqui fora. Você não acha aqui, você não acha aqui nos Estados Unidos, você não acha esses lápis da borracha da Fabra Castel. Ele parece que tem um grãozinho que ela retira muito melhor. Sempre que eu vou no Brasil, eu trago esse lápis. Você compra a caixa, então, quando você vem para cá, né? Não, eu compro, sei lá, cinco, seis, sete, porque é dura. Geralmente, você compra lá, acho que é só na loja da Leitura aqui em Belo Horizonte, né? Na Leitura, isto. É, não tem outra loja que vende, a não ser a Leitura. Vamos ver se tem algum comentário aqui. O Ebsiqueira está dizendo assim, interessante, muitos pensam que é só aerógrafo que deve ser usado. Ele está falando das técnicas que você citou. O Genaldo Caspa está dando um olá para a gente, olá para ele também. Eu vou dar um close aqui, para mostrar o que tem de uso de material, tá? Show, show, show. Você pode virar a câmera também, se você quiser. Acho melhor. Deixa eu só virar a câmera aqui. Você pode virar aí. Mostra para a galera os materiais que você usa no seu setup. o compressor e a gente quer ver tudo. Pincel, tinta, marcador, aí tem tinta para o pincelado. Caraca, velho. Tem alguns aerógrafos, aí tinta, tem a Aerocolor, a Bombay da P-Martin. Top demais. para pintar os modelinhos, eu uso as cores da Valejo, que é excelente para fazer a pintura de maquiagem, das maquetezinhas pequenininhas. Aqui vocês devem conhecer que é da Wicolor, e da Wicolor, tem da Chromatec, que na verdade esse aqui é guache, que eu gosto de usar também. Tem Liquitex, que eu também gosto muito, que é acrílico, descobrida, foi muito boa. Ah, e a Chromatec, que você deve conhecer, eu uso muito as cores transparentes da Chromatec. Será que tu conhece a Chromatec? E de vez em quando eu uso uns tubos também, cara, quando as cores que eu quero achar uma tonalidade diferente, eu uso uns tubos também que tem umas cores bem diferentes para trabalhar. Mas é isso, cara. E aqui tem, né, essa lindeza aqui que eu acho linda, esse aerógrafo da Harder, Esse é o Giraldes? Esse é o Giraldes. Top, muito bonito, hein? Esse aerógrafo é bonito. Bonito demais. Aí o HPC, padrão, um Robin Y4. Nossa, peraí, peraí, dá um close nesse Robin aí, porque muita gente que está assistindo aqui agora com certeza vai se lembrar de uma pistola que o pessoal adora aqui no Brasil usar, a chinesa, chama K3. Esse copo grande está lembrando ela, só o copo, né, claro. Sim. Isso aí dá a fazer um traço extremamente largo. Ele é 0,4, né, cara? E aqui o Olympus, né? Aí, pessoal, esse Olympus aí a galera do Brasil conhece bastante, né, por causa do... É, esse aqui é muito bom. Esse aerógrafo da Olympus, ele é muito bom, cara. Eu gosto muito desse aerógrafo da Olympus, cara. Aí é que tem, né, tem... Custom. Isso é um Custom, como que é a versão dele? É um Custom CM, né? Esse aqui é o C... Esse é um HPC? Esse é o Custom... para abrir aqui. Difícil abrir isso com a mão só, né, cara? Difícil. Bem difícil. Só um pouquinho. Lá, põe. Ele tem um copo bem maior do que os normais, né? Tá zero, né? Esse aí tá zero, né? Sim, tá zero. Tá zero. Você nem colocou tinta nele ainda. Não, não coloquei. Ah, de Custom tem aqui, né, cara? Tem... Tem uma caixinha aqui de... Isso aqui é meu certificado de geografia. Eu resolvi fazer um cursinho de geografia em... 87, em Belo Horizonte, com esse cara aqui, ó. Fernando Vignoli, que era o mestre de geografia aí no Brasil. Aqui tu deve saber de quem que é essa caixinha, né? Gallery. Ah, tá, tá. Agora eu lembrei. E aqui tem, né, cara? Tem Micron... Algumas das coleções. Esse é o... Esse aí da caixinha vermelha ainda, né? A caixinha da Ferrari. Esse é o S. O C. CMC. Isso, esse é muito bom. Esse, pra mim, que é um... É como se fosse uma... O design dele é parecido com o HPC, né? Sim, ele é parecido com o HPC. Na verdade, ele é um HPC melhorado, né? Melhorado. Nossa, esse aí é o melhor dos melhores. Cara, eu, assim, eu tenho dúvidas se esse aqui, se o H... Se o SB é o melhor ou se o Micron... Esse aqui é outro Micron também. Eu tenho dúvidas entre o HPC Plus. Não. CMC Plus. CMC Plus. CMC Plus, eu acho que... Eu acho que ele é o melhor. Não, esse cara aí, meu Deus. Que aerógrafo gostoso de usar. É, esse é o CMC Plus. Ele é muito bom. E a agulha... Ele, assim, ele... De todos os da Micron, ele, pra mim, ele é um... Ele é um supra-sumo, assim, cara. E esse aqui, cara, é o... Esse aqui é o xodó do Geraldo. Geraldo Jimenez. Tem esse. HPB. HPB, que ele usa muito. E o outro... É um colega aqui do Brasil da aerografia, um amigo aqui, o Carlinhos, do Rio, né? Não sei se ele tá nos assistindo aqui agora. Ele tem um modelo desse aí, cara. Só que o modelo versão 2. Que esse aí, todos que você mostrou aí, da caixinha vermelha, eles são da versão 1, né? Tu disse por causa do gatilho. A única diferença é por causa disso aqui, ó. Esses versão 1 que você tá com eles aí, eles ainda tem aquele parafuso atrás? Próximo o cabo? Não. Não, eu falo ali, debaixo do gatilho, sabe? Isso, esse parafusinho aí, ó. Porque os modelos novos não têm esse parafuso. Ah, vamos ver aqui. Ele faz um ajuste ali com o tubo da agulha que tá ali dentro, ó. Tem uma peça que fica lá dentro. É bem interessante isso. Que faz essa regulagem. Isso. E o supra-sumo de todos aqui, cara. Pessoal, deixa um like aí, pessoal. Olha o esforço que você tá fazendo pra mostrar os aerólogos pra gente aí. E esse é o HPC Plus, o CM, cara. O Micron. O Micron. CM, porém, com o copo muito alto, né? Não, esse é o CM, cara. Esse é o custom Micro CM. Esse aqui é o... Quanto CML que tem isso aí? Cara, esse aqui, cara, boa pergunta. Boa pergunta. Deve ter uns 80 ml aqui, cara. De 40... 40, 60... Acho que tem uns 60, 60 ou 70 ml aqui. É um senhor copo, cara. Será que não pesa muito na hora de você tá pintando? Não, cara, não. Ele é um aerógrafo, sim. Ele não é um aerógrafo leve. Se tu pega ali, tu dá uma curtida no canal do Geraldo Mendes, esse aqui é o aerógrafo que ele mais utiliza nos vídeos dele, faz mais propaganda é esse aerógrafo que ele faz propaganda dele. Será que esse modelo aí foi baseado em algum artista? Algum artista que inspirou? Não, na verdade, o que acontece, cara? A Iwata, ela lançou uma coleção que eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só organizar aqui a bagunça. Ela lançou um modelo de aerógrafo e fez muito sucesso. E esse modelo de aerógrafo, depois que ele fez sucesso, eles lançaram uma... um especial. Que é esse aqui, ó. Essa maleta aqui que eu... eu guardo ela com carinho também, ó. Essa maleta da custom... Essa maleta da custom foi a edição especial que a Iwata lançou, cara. Aí vem aqui o manual, vem a mangueira e aí vem todos os custom. Vem o CS, o CM, vem o CH, vem essa... esse aqui é o HPTH, o HPTH, e... e esse aqui também que é um xodó, vai ter que cair o copinho, que é o TR, é o custom TR. Todas elas são custom. Todas são custom. Toda linha custom. Que a Iwata lançou essa edição limitada e não vendeu mais. Nenhum deles. A não ser com exceção desse custom do TH aqui. inclusive eu tenho o outro dele aqui fechado também. É esse aqui que a Iwata não é custom. Ele é o tradicional. Esse aqui ainda a Iwata tem esse aerógrafo ainda na linha. Mas esses outros aqui ela não trabalha mais. Foi a edição exclusiva que ela lançou dessa linha de aerógrafos aqui. Nossa, interessante. E veio nessa mala mesmo, né? Do jeitinho que está. Veio nessa maletinha mesmo. Essa maletinha aqui da CUT. A Iwata é CUT. A maletinha. O 007. Você me lembra daquele filme do Tarantino? Aí vem nessa maleta maravilhosa. Muito bonito mesmo. Isso é um adesivo ou é uma pintura esse custom? Aqui é um adesivo. Acho que é um adesivo deles. Uma maleta metálica. E você comprou isso quando estava no Brasil, cara? Ou quando estava... Não, essa aqui eu comprei aqui, cara. Esse foi o único que eu consegui achar aqui. Me conta aí, então, a história aí. No Brasil tu não acha essa maleta, cara. Como é que é? No Brasil tu não acha essa maleta, cara. Acha não. Acha não. Não. Se tiver essa maleta no Brasil, cara, o cara para comprar ela no Brasil, por baixo ele vai pagar aí quase uns 20 mil reais, infelizmente. Nossa, muita grana. Porque se pegar aí tem que me tenha... Separado aqui de cada um dos aerógrafos da linha Custom, o HP... Isso deve ser pesquisada na internet, o HPC, o CH, ele está na faixa de 900 dólares. Só ele. Só ele. muito caro. Sim, como ele virou item de coleção, assim, o preço dele foi... Subiu, disparou. Foi para a lua. O que você usa de compressor aí, cara? Ah, eu uso... Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, se eu estivesse no Brasil, o pessoal ia estar feliz, porque eu tenho dois compressores aqui que eu estou dando. mas como é que faz, né, cara? É. É um negócio muito difícil de você mandar transportar, né? Tem esses dois aqui que eu estou... Eu vou dar, na verdade, porque eu não tenho... Compressor, cara, eu uso... Eu tenho esse modelinho aqui. Que... Que compressor bonito. Que marca que é esse compressor? Ele é da Air Silence. Ele é um motorzinho de geladeira silencioso. Ele tem um reservatório de um e meio. Deveria ser... E o outro que eu tenho é esse aqui, com reservatóriozinho, que eu, de vez em quando, quando eu preciso fazer um trabalho de pintura na rua, eu levo ele, que ele tem um reservatóriozinho maior, ele é mais portátil, mais leve. E aí eu utilizo ele para... para levar. Porque eu faço meu trabalho. Até o pessoal deve ver, o cara não tem nem YouTube e tal. Não, mas eu não sou um... Não sou um... Não sou um André Grafini aí que... Não, 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 eu sou mais na... E aí o que eu faço? Eu... Meu trabalho está no meu Instagram. Pode falar seu Instagram para a galera te seguir lá. Eu ler book. Eu ler book. Book de livro. Eu ler B-O-O-K. E é um trabalho que eu faço já vai fazer seus 15 anos. É um trabalho de anatomia humana que é vinculado para a pintura corporal. Então eu pinto os músculos e órgãos no corpo do modelo vivo para as aulas de anatomia em universidades, em escolas, ensinando a anatomia humana pela pintura corporal. E aí eu uso muito o aerógrafo. Foi esse trabalho que me colocou lá na revista, na magazine, na Airbrush Magazine. Que bacana. Acho que foi a mesma edição que você saiu também e eu estou naquela edição. Aí tem um trabalho. Você tem a revista aí, Eule? Não, a revista eu não tenho porque quando eu saí na edição foi bem no período da pandemia. Ah, tá. A transmissão deu uma falhadinha aí, pessoal. Vamos esperar ela dar um retorno aqui com o Eule. Eu não sei o que houve. deixa eu só comunicar para ele aqui. Vou ver o WhatsApp. Talvez deve ter falhado. E aí a gente retorna aqui. Beleza? E aí eu vou trocando ideia com vocês aqui. Vou ler os comentários. Deixa eu pedir ele para ele tentar aqui novamente. deixa eu ver se ele consegue entrar, né? Se ele consegue conectar. Só um minutinho, pessoal, que eu estou usando o teclado aqui do computador para poder mandar essa mensagem para ele. Deixa eu ver se ele consegue entrar pelo convite, senão eu tento aqui para a gente poder, né? Dar seguimento. que a gente ainda não terminou, tá? Aí, cara, graças a Deus o cara voltou, pessoal. E aí, cara, eu, na verdade, o que que acontece? E esse trabalho de pintura corporal que eu estava falando, então, e foi a época, assim, saiu da revista e eu não tive condições, na pandemia, sem dinheiro. Cara, era muito caro, também, a revista ali. Eu falei, depois eu compro. eu estava já com a emente que a gente ia se mudar para cá. Eu falei, quando estiver no Canadá, eu compro. Mas ainda não corri atrás, ainda, porque até a revista parou de vender a edição impressa, agora é só a versão digital, né? Então... Entendi, entendi. Aí você vai ter que comprar a versão digital e imprimir lá. Ou então imprimir. Não, não, mas eu consigo. Eu acho, eu sei onde eu tenho a versão impressa dela por aqui, que eu consigo pegar ela. Mas falta de tempo mesmo, falta de ir lá e pegar e guardar. Tá bom. Então me conta aí, cara, como é que é a sua vida aí? Hoje você está no Canadá. Qual parte do Canadá que você está? Eu estou em Vancouver, que fica aqui bem na fronteira com os Estados Unidos. Aqui é 45 minutos da fronteira. Então eu estou a duas horas e pouco de Seattle aqui, que é uma grande cidade dos Estados Unidos. E em Vancouver, cara, Canadá, assim, cidade maravilhosa. Eu não tenho o que dizer da cidade. A gente gosta muito de morar aqui. Recursos para a aerografia. Tem todos os possíveis e imagináveis que você possa ter em termos de equipamento, de loja. É um preço muito bom. Faz um paralelo aí. Faz uma diferença do Brasil, a vida que você teve aqui do aerografista no Brasil e faz um paralelo agora do aerografista aí. Eu vou fazer o paralelo do preço do aerógrafo e um salário mínimo aqui, tá? Ótimo, ótimo. Salário mínimo aqui é 2.600 dólares. contabilizando o valor por hora. Médio de 2.300, 2.600 dólares. Preço de um aerógrafo top, tu vai pagar na faixa de 600 dólares. Ou seja, com um mês de salário teu, você consegue comprar aí uns 4, 5 micron da vida. Nossa. No Brasil, tu tem um salário mínimo, não sei, deve estar 1.300, 1.300. 1.300. Quanto tá precisando um micron? Se for revendido pela loja oficial no Brasil, uns 4, com 2 mil. Sim, comprar na loja, comprar na loja. É, uns 4 mil, 2,5 mil, 4 mil. É, acho que hoje, acho que hoje eles subiram lá o que teve ajuste de preço na loja que revende no Brasil oficialmente, que inclusive hoje em dia não compensa nem mais você comprar nos Estados Unidos. Tá compensando mais comprar aqui que se você for colocar a taxa na mesma ou fica... É, mas mesmo essa política legal, o preço, em função do valor do dólar, o valor do salário mínimo, cara, é inviável, cara, é inviável. 4.196. Esses são os preços. Engraçado que o Takumi tá mais barato do que o... É esses preços. Ficou muito... Tá ficando muito mais caro. O HPC, o Micron, o HPC-S Plus, HPC Plus, Micron, ele aqui custa 650. O Takumi Micron, eu consigo ele mais barato ainda do que isso. Eu não sei por que essa é uma política de colocar, porque ela curta, ela não tá produzindo tanto os outros, ela tá focando mais no Takumi. E o Takumi, ele é um aerógrafo que vem mais barato do que os outros Micron em geral. Será por quê? Será porque ele foi cortado o tamanho dele? É, cortaram ali, deram encurtado, reduziram o material. Pode ser, pode ser, cara, pode ser. Mas uma coisa que eu acho caro da Iwata são peças de reposição, cara. a mesma coisa, eu acho que é salgadinho e, pô, tu pagar uma agulha, às vezes um copinho ou uma tampinha, tu, aí tu tem que penar, tu tem que achar a peça de reposição. Eu sempre compro peças originais, eu não tento pegar a peça de aerógrafo chinês e, eu só uso peça de reposição chinesa pra usar quando o aerógrafo chinês, que eu devo ter aqui uns dois só. Eu tenho mais uma penca de material também no Brasil que ficou num depósito que deixo guardado lá porque não tem como trazer pra cá tudo. Que legal. Mas é, eu prefiro sempre comprar peças originais não. Aqui no Brasil, Eulio, a gente tá pagando aí por uma agulha pela loja da Iwata 74 reais, cara. Eu acho que tem um preço até interessante. É um preço bom. Eu falo assim, é, por exemplo, um bico aqui, a gente tá pagando, tem bico aqui, ó, bico do Nelta 170, do Eclipse tá saindo mais ou menos uns 200 reais, 198, né, da série High Performance. Tá um pouquinho mais caro, 300 reais. Mas se a gente for importar, a gente vai pagar um pouco mais caro, cara. Não, porque no Brasil, cara, esse negócio da tribo, eu tava acompanhando aí a questão da tributação de vocês, cara, tá piada isso, cara. Pra quem, tudo bem, eles pensam na questão do mercado do modo geral, das grandes empresas que tão perdendo dinheiro. Eu também sou empresário, eu sei muito bem como é isso. Tu limita um pouco a questão, tu não tem concorrência. O cara que trabalha no Brasil importando e vai vender o produto dele, competindo com o cara que importa direto uma cheia na vida, o cara se quebra. E aí tá, até esse ponto eu entendo. Mas a merda é que, pô, libera ali os 50 dólares ali, né, pra tu conseguir fazer tu as comprasinhas. Que já era difícil. 50 dólares já era difícil pra gente. Sim. Mas assim... eu dividi compras, dividi assim, fui comprando... Poxa, eu não posso comprar mais de 50 dólares, tem que comprar abaixo. Quantas vezes eu fiz isso pra não ser taxado? Não, é? Eu também fazia a mesma coisa. Tentava comprar, eu usava muito aquele esquema de, ah, compra, faz uma... Tinha uns camaradas que moravam fora, principalmente em Londres, ele tinha lá o endereço dele, aí eu comprava, mandava entregar na casa dele, ele comprava e mandava como pessoa física pra tentar, sabe, reduzir um pouco a carga tributária de produto. E às vezes, mesmo assim, era taxado, né? Pior aconteceu comigo dos Estados Unidos. Mas... Estados Unidos... Mas nem tanto, mas... É. Estados Unidos, cara, eu comprei quatro Eclipse quebrado. Eu comprei quatro Eclipse quebrado. Quebrado. Tinha Eclipse que veio até com tinta, cara, tinta por fora. Parecia que tinha saia de baraterra. Eu comprei pra restaurar. Cara, os Correios do Brasil fez questão de me taxar em cada um, cara. Mesmo sendo mandado por pessoa física. É. Eu tive que pagar uma taxa. né? O Brasil morde. Morde. É, cara. Esse é um grande problema aqui. Na verdade, não tem solução, né, cara? Às vezes, vale a pena juntar um dinheirinho, fazer uma viagem fora. Agora que aumentou o limite da liberação de que tu pode trazer de compra de fora, que antigamente era 500 dólares, agora pode trazer mil dólares. e já melhorou bastante. Tu pode trazer umas coisinhas mais legais. Mas, de modo geral, cara, é complicado. Agora, só falando um pouquinho pra não estender muito, daqui a pouco a nossa live vai virar eterna live. Fica à vontade. A aerografia aqui no Canadá, como é que é? O que eu vejo assim, Canadá e um pouco Estados Unidos aqui, quase fronteira, tá? Aqui tem somente, cara, eu conheço aqui em Vancouver somente dois estúdios de aerografia. Não tem que nem no Brasil, que tem várias pessoas fazendo aerografia. Quem ganha dinheiro com aerografia aqui no Canadá é quem trabalha com maquiagem, quem trabalha com pintura corporal em festas, em fazendo, sabe, borboletinha e tal, usa o aerógrafo. Teve um evento que eu fui aqui, era numa praça, numa apresentação numa praça, e tinha um cara e uma guria. Eles tinham uma van e tinha a van, ela se estendia, virava tipo uma mini lojinha. O cara tinha ali uma bancada com os oito aerógrafos, tudo chinês. Tinha uma cartela cheia de adesivinhos pra tatuagem, pra fazer pintura. Aquela assim, que tu pega o adesivinho e coloca, passa uma tintinha vermelha, bota dois pinguinhos de coisinha pra simular o dragãozinho, 15 dólares. Cada um. Eu fiz as contas por baixo, pela fila que tinha e pelo valor que ele cobrava por aerografia, por evento. O cara, brincando, brincando, ele saia com uma faixa entre 70 e 180 mil dólares num dia. O que é isso? Muita grana? Muita grana, fazendo pintura, assim, cara, e era uma atrás da outra. Era ele pintando numa cadeira, a menina pintando na outra, e a fila de pai ali com criança atrás, gigantesca, e o cara só botava adesivinho, pintava, passava três coisinhas ali, botava uma purpurina, seguinte, próximo, e ali ia, 10 dólares, 15 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 10 dólares, 15... Ano passado eu trabalhei pra prefeitura aqui de Belo Horizonte, no edital que eu participei, eu trabalhei com esse trabalho de pinturinha de rosto e mão de criança, e teve um dia, cara, que a gente ficou de nove da manhã, duas da tarde, pintando rosto e mão. Chegamos em casa exaltos, que a fila é quilométrica, cara, e realmente, isso aí, pessoal, é uma ideia que ele tá dando aqui, que ele tá trazendo aqui, que a gente pode fazer isso aqui no Brasil também, de repente, se você consegue um espaço num parque aí, ou num lugar aqui no Brasil, você arruma aí, você ganha muito dinheiro também, cara, imagina você cobrando, sei lá, igual ele deu a ideia, 15 dólares, você cobra 15 reais cada pinturinha, você ganha dinheiro também. Então, às vezes, às vezes, um cara... Cara, se você pôr a cabeça pra funcionar, ganha dinheiro. E, às vezes, um trabalho, por exemplo, no Brasil, por exemplo, tu pega aí pra fazer uma aerografia, volta e meia, eu dou uma entrada ali no Facebook da galera da aerografia aí, que eu curto bastante o trabalho deles, e aí tem um cara falando, ah, cara, eu tenho aqui, um cliente me encomendou esse trabalho aqui, quanto vocês acham que eu cobro? Aí vem os comentários, ah, eu acho que cobro uns 500, aqui na minha cidade é mil, ah, isso aí custa uns 1.500. Eu falei, cara, tu vai perder, tá, tudo bem, tu vai vender ali o trabalho, 1.500 dólares, 1.500 reais, 500 reais, tu vai levar, às vezes, uma tarde, um dia ou dois dias pra fazer aquilo ali, cara. Além de material. Tu pega aí, cara, num evento, numa festa de aniversário, e fala assim, ah, eu vendo aí pintura facial infantil, cara. Mas não é nenhum desmérito, muito pelo contrário, é trabalho. Eu faço isso também, principalmente quando é escola da minha filha, que tem evento, eles me convidam, eu vou voluntário, faço esse trabalho de forma voluntária nas escolas, né, que tem muito essa questão de voluntariado, vou lá, pego, tenho aqui uma pastinha cheia desse adesivinho, vou lá, passo nas crianças, boto a tintinha preta, uma tintinha branca, faço dois, cara, os meninos ficam ali brilhando, porque ali a fila é gigante. Aí eu fico pensando, se eu estivesse cobrando isso aqui, cara, se eu estivesse cobrando 5 dólares, nossa, vai sair daqui com o bolso forrado. E assim, tu pega, uma tardezinha, vai pra uma praça, aí tem que ver só a questão de legislação, tem que usar um equipamento legal, tem que usar uma tinta que não seja, uma tinta base água que não seja tóxica pra criança, tem todos os dados, a luva, uma máscara pra não ficar ali na cara da criança, cuspindo, falando ao mesmo tempo, usando todos os cuidados, todos os procedimentos legais, tem uma coisinha certinha, cara. Sim, 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 e não é muito difícil não, cara, porque igual, por exemplo, tem uma marca de tinta que tá trabalhando aqui no Brasil, chama Color Make, sim, a Color Make teve uma época, cara, que eu tava fazendo pintura corporal no Brasil, eu tinha feito uma parceria com eles, a Color Make e a Pintacara, são as duas no Brasil, a Pintacara chegou a me mandar material pra review, e tinha bastante tintas e tal, e eu ia fechar uma parceria com eles, mas foi bem, cara, foi assim, bem quando começou a pandemia, reduziu muito a questão de trabalho presencial, e aí eu foquei mais no trabalho de ilustração digital, e aí foi, aí eu vim pra cá, e aí até trouxe, tem umas tintas da Pintacara aqui, e aí eu compro mais as tintas aqui, agora mesmo, pra fazer pintura corporal, Sim, tem muita opção aí, né, cara, tem uma aí americana muito famosa, que eu esqueci o nome, cara, é Air, é alguma coisa, eu esqueci, mas ela é bem, ela é bem famosa, eu uso, eu uso, tem as cores, tem cores da MAC Color, tem, cara, uma marca de tinta pra pintura corporal, tem Endura, tem da Endura também, que são tintas muito boas pra pintura corporal, são tintas caras, mas assim, rende muito, rende muito mais do que a pintura no papel, né. Tá, você falou aí sobre os trampos que você faz pra universidade, pintura corporal, e hoje você vive, o seu trampo hoje, você trabalha com a aerografia? Não, não, eu tenho, hoje eu tenho dois trampos, eu tenho minha empresa aí no Brasil de design, que continuo atendendo meus clientes aí do Brasil, aqui, é um trabalho que eu faço de forma remota, mas um trabalho de design, design de embalagem, design gráfico, desenvolvimento de marca, mídias sociais. E tem aerografia? Não, não tem aerografia nesse trabalho, tinha, antigamente eu tinha, o setor só de ilustração no meu trabalho, agora, hoje em dia, cara, o trabalho que eu tenho focado pra, meu segmento, ele é todo digital, e aqui, no Canadá, eu trabalho como designer, eu sou designer numa agência aqui, então eu trabalho focado na, que eu faço muitas ilustrações, só que ilustração digital, né, não tem mais espaço pra ter um compressor do lado, com tinta, com, não, isso aí, isso aí é, isso aí virou passado, cara, infelizmente, virou um passado. estúdios que tem, assim, aquela coisa, ilustração, com bancada e tal, várias pessoas com aerógrafo, não, cara, hoje em dia, o meu trabalho é o que? O computador gigante, uma tela enorme, uma mesa digitalizadora, pra fazer ilustração ali, eu consigo ter os recursos de aerografia, tu perde totalmente a questão da manualidade, tu não tem mais a manualidade, tu tem os seus traços ali, mas é tudo de forma digital, mas eu não largo, essa bancada atrás aqui, eu não largo, não substituo, não tem como... É o amor que o aerografista tem. Cara, tu tem que saber dosar duas coisas, tu tem que saber, tu tem que fazer assim, coisas que eu gosto de fazer, coisas que me dão dinheiro, coisas que me dão dinheiro, é trabalhar com design gráfico, trabalhar com computador, isso dá dinheiro, a aerografia, me dá dinheiro, mas ela é mais prazerosa, ela é mais manual, é um trabalho, sabe, aquilo que tu pega, vai ali no pincelzinho, fino, no aerógrafo, na passada devagar, fazendo, sabe, sombreamento, é isso, cara, é... E aí, assim, o trabalho que eu tenho na aerografia, hoje ele é mais um trabalho de arte, tipo, alguém me encomendou uma pintura, um desenho, uma... Não que nem aqueles pássaros ali que eu te mandei dentro do pênis, até depois eu posso mandar no teu canal pra tu colocar aí. Cara, aquilo ali é um trabalho que eu fiz assim, cara, me deu prazer de fazer uma ilustração legal, curti, vou lá, faço, inspiração de um trabalho antigo que eu tinha feito, vou, refaço, tá aqui na minha bancada que é a garrafa da Coca-Cola da Páscoa, eu quero refazer esse trabalho também, eu quero guardar um cartaz, um pôster grande, comprei até moldura já pra ele, vou botar aqui do lado. Então... Que legal. É um tipo... E, assim, o preço de uma aerografia, cara, se tu for vender, ela não tem o mesmo valor de uma pintura a óleo, isso aqui eu já percebi, as pessoas veem a aerografia mais assim, ah, mas isso aqui é uma reprodução e não valorizam tanto. Esse aqui é um problema. Aí nunca muda, né? Sim, na América do Norte, aqui no modo geral, os Estados Unidos também, cara. A aerografia, ela ganha visibilidade, tu ganha dinheiro, isso que realmente é, essa questão que eu falei da pintura corporal, é a questão da pintura automotiva, fazer os capapetes, personalização de itens, ah, tu tem uma moto, tu quer fazer o tanque da moto, tem um cara aqui, um conhecido meu, que ele falou que o chefe dele queria que eu pintasse o tanque da Harley Davidson dele com chamas, como se estivesse pegando fogo, né? Dá pra fazer, só que eu quero... Ah, quanto é que eu vou me cobrar? Aí tu fica pensando, pô, cara, quanto é que eu vou cobrar pra fazer isso? E, assim, se eu for contabilizar em horas, eu vou cobrar dois mil, três mil dólares pra fazer um trabalho desse, mas será que é isso mesmo? Vale a pena? É complicado. Em obras de arte, tem os hierografistas que vendem os... Hoje, o que os caras fazem? Eles pintam, fazem pinturas, inspiram-se em alguma coisa, céu, terra, fogo, ar, fazem algumas pinturas e colocam no site com a biografia, falando, olha, eu trabalho em biografia há tanto tempo e essa aqui também é a galeria de arte online, se quiser comprar os quadros, está aqui. E ele vende o quadro original, e ele vende a reprodução. Entendi. O quadro original ele vende por dois mil, três mil dólares e a reprodução ele vende por duzentos e cinquenta, trezentos. Sim, seus prints, né? Exatamente. com boa qualidade. Me fala aí, para a gente finalizar, para a gente finalizar, finalmente, você fez uma visita na Colcher Brush, né? Fiz. Que sonho. Eu conheci a loja só de revista e de filmes, às vezes no YouTube, algum canal que mostrava a loja, e aí a gente fez uma viagem para a Califórnia, eu falei para a família aqui no verão, e eu falei, cara, do caminho, a gente alugou um carro em Los Angeles, e eu falei, cara, eu quero, a gente estava descendo, eu quero passar ali, eu quero conhecer essa loja. Aí chegamos lá, cara, tirei foto na frente, cara, sabe o que é tu entrar assim? A loja é gigantesca, a parede de material, assim, é corredor de cada tipo de tinta, cara, aquilo ali é um, me senti um pinto no lixo, cara, um pintinho no lixão cheio de minhoca, cara. Agora vai uma pergunta, vai uma observação, se eles investem tanto em material e tinta para ponto de você ver isso praticamente num galpão, é sinal que, pelo menos para eles vender os materiais, tem um mercado muito grande, né? Tem, tem mercado. Estados Unidos, na pintura, isso que eu falo, a personalização tem um mercado muito grande, e não é só na questão da personalização. Aqui no Canadá, eles têm muitas universidades, aqui no Canadá tem muita, mas muita universidade que faz, que tem cursos de efeitos visuais para cinema. E tem, eu até me visitei num evento que teve aqui no ano mês passado, eu visitei uma dessas escolas, que é a Vancouver Film School, que forma mão de obra para trabalhar no cinema, eles têm lá um departamento de maquiagem cenográfica e maquiagem para cinema, fazer aquelas coisas de monstro e tal, cara, aquelas bancadas da geografia. E aí você só vê e o ata para tudo que é lado. Aerógrafo, compressor, tinta das top que tu vê, e assim, é uma média de 300 a 400 alunos por universidade, cada 400, 300 alunos desse vão comprar um aerógrafo novo, cara. Uhum. E isso é uma universidade, aqui deve ter umas 7, 8 universidades. Eu tenho a impressão de que eu tenho a impressão. O brasileiro, por exemplo, ele gosta de comprar aerógrafo chinês com aerógrafo chinês para o brasileiro aí, é como se estivesse nos Estados Unidos aí. Por exemplo, ele compra um chinês por 100 reais, 150, mais ou menos, nessa média. O americano, ele compra um Eclipse por 150 dólares, antigamente, né? Agora aumentou um pouco mais. Eu tenho a impressão de que o americano não valoriza muito, que para ele é uma coisa barata. Ou será que não é isso? É. O americano, ele não entende como é que um aerógrafo pode custar tão caro no Brasil. Ele não entende, ele não sabe. Cara, o custo de vida é muito alto. Na verdade, cara, o aerógrafo não é caro no Brasil. Sim. É que, na verdade, o Brasil tem o que eles chamam de custo Brasil. O brasileiro gosta de pagar e as empresas sabem isso. O brasileiro paga mais caro por qualquer coisa que tem no mundo. O McDonald's, o Big Mac mais caro do mundo, se não me engano, está aí no Brasil. Por quê? Porque o McDonald's sabe que ela pode cobrar 15 reais ou 30 reais num Big Mac que o brasileiro vai lá e vai pagar isso aí por ele. Mesmo sabendo que ela tem um lucro de 300% em cima daquilo ali, ela sabe, brasileiro. iPhone, cara. Por que um iPhone é tão caro no Brasil, cara? Chega aqui fora, tu compra um iPhone com salário, tu compra um iPhone. Aí no Brasil tem que juntar 5, 6 meses para comprar um iPhone. E compra o melhor ainda do Pro Max, né? Cara, eu fazia prestação para comprar Nike, cara. Tu junta, tu vê um Nike, chega na loja, 6 mil, sei lá, 2.500 um Nike. O cara ganha um salário mínimo, vai lá, faz a prestação e paga, cara. Mesa a mesa, fica pagando um tênizinho lá. Mas por que, cara? Por que o tênizinho custa caro? Porque as empresas sabem que o brasileiro vai pagar aquilo ali por aqui, vai pagar esse preço. Ah, não, porque a tributação é alta. Não, não é só a tributação, é o lucro Brasil. É a margem de lucro que as empresas têm no Brasil. Se pesquisar sobre isso, você vai ver como é que isso funciona. É uma sacanagem, mas infelizmente é uma realidade. Isso não acontece no mundo inteiro. Aceita, né? Aceita, aceita, baixa a cabeça, vai lá, financia, parcela, faz consórcio, o que for, vai lá e paga e compra aquilo ali. É uma realidade que dói. Se há aerógrafos aí que a gente está falando é só uma pontinha do iceberg, né? Porque tem muita coisa. Não, isso é só uma pontinha do iceberg, cara. E a aerógrafa chinesa aqui, cara, não se vende, cara, praticamente. O que eu vou comprar é um aerógrafo chinês? Tudo bem, ele é barato, ele é muito barato o aerógrafo chinês, mas pra ter dor de cabeça, cara, as pessoas não compram. Quem compra um aerógrafo chinês é quem geralmente está começando a mexer com pintura de unha, né? Fazendo, tem umas mulheres, aqui se vende muito isso também, a pintura de personalização de unha. Aqui tem um monte de, essas lojas de manicure chinesa e as mulheres usam muito aerógrafo, só chinês, só tem aerógrafo chinês. Aí elas usam muito esses aerógrafos chinês pra fazer pintura de unha. Mas foi nos estúdios, nas escolas que tem fazendo pintura e tudo, ilustração, tem a ilustração tradicional e convencional nas universidades também, esse é outro ponto que eu ia mencionar. Tem também a ilustração convencional, em algumas universidades também se ensina o manual, a manualidade ainda. Tá, então vamos aqui, vamos aqui, eu queria pontuar duas coisas aqui com você, que aí a gente termina também, que eu sei que pra ir, quantas horas que é aí agora? Aqui são quatro vinte e três. Quatro vinte e três? Aqui já deve ser meio dia e vinte e três. Não, já tá na hora dele almoçar, pessoal, então pra gente liberar ele, eu gostei muito da nossa conversa, né? Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades pra gente poder estar trazendo isso aqui pro canal, pra gente poder estar trocando essa ideia. E eu gostaria de fazer duas perguntas finais. primeiro, você, o que você acha? Você acha que a galera deveria lutar pra poder, sei lá, ir pro Canadá, morar aí? O que você acha? E a outra é qual aerógrafo você indicaria pro iniciante e quais são os aerógrafos que você mais indicaria pras pessoas compram? Tá, vamos lá. Primeiro, vim pra fora do país, cara, foi um sonho que eu sempre tive. Desde que eu, quando eu comecei a pintar com o aerógrafo, eu comecei a entender aerografia, eu tinha um sonho de estudar numa universidade que tinha em Londres, que é a Royal Art College, que é uma universidade que só trabalha, eles tinham um estúdio de aerografia gigantesco, e aquilo ali pra mim era sempre um sonho, vai, eu quero um dia morar fora, eu quero estudar numa universidade dessa, eu quero fazer um curso, trabalhar num lugar que eu vá numa loja e eu consigo comprar um aerógrafo barato. Eu sempre tive essa visão. Morar fora é uma experiência incrível, eu aconselho pra todo mundo. Se o cara tem condições, não é verdade que você tem condições, luta e vai atrás. Não é fácil, é difícil, a língua, o idioma é uma barreira gigantesca. Não é só assim, ah, eu quero ir pro exterior. Não, primeiro, o cara, o curso de línguas, o inglês, francesa, alemão, o que for, pra onde é que o cara tem em mente de querer ir, tá, tem que correr atrás. Não é, não é uma, não é uma barreira intransponível, basta o cara se esforçar e querer ele consegue. Vencido essa barreira da língua, cara, é correr atrás em oportunidades. Vai, manda currículo em inglês, começa a trocar figurinha com a gente de fora, mostrar trabalho, e aí, meu amigo, é partir pro Abrax. Conseguir trabalho fora do Brasil, receber indicação, receber convite pra ir trabalhar fora do Brasil. Eu tinha recebido um convite pra trabalhar com a ilustração na Austrália, não consegui na época. Então, a gente acabou vindo pro Canadá, pra mim, tá sendo maravilhoso morar aqui, e eu acho assim, vale a pena? Vale. Cresce muito, tu tem a disponibilidade de muita coisa de material que tu não tem no Brasil, e é difícil, tu soa, mas, né, tu consegue. Agora, sobre a questão de geógrafo, de entrada, cara, pega, eu digo assim, se tu não tem dinheiro, compra um chinês, mas juntou o dinheiro com o chinês, vai, compra um Ivata, nem que seja o Nel, da linha Nel, vai ali nos básicos, tu vai conseguir realizar o mesmo tipo de trabalho, juntou mais uma graninha, fazendo o trabalho, que seja com pintura de criança, que seja fazendo a fachada da loja do teu vizinho, que for, partindo daí, compra um aerógrafo melhor, vai aí, parte com um HPC, um HPCS, um Nel, vai subindo aos poucos, cara, e aí tu vai sentindo. Eu sou muito fã dos aerógrafos da Iwata, sou apaixonada com essa marca também, assim como você, tem, óbvio, tem aerógrafos de todas as marcas, todos os modelos, grandes empresas estão começando a entrar agora, estão vendo que tem oportunidade para se investir em aerógrafos de qualidade, tem Heather Stomberg, tem a Badger também, tem, assim, Paash, tem muitas marcas boas que tu consegue, mas eu particularmente sou apaixonado com o aerógrafo da Iwata, então é meio difícil eu ficar falando. Tá, vai mais uma pergunta aí, para quem você aconselharia um custom micron, que é o mais caro? Cara, o custom micron eu não te aconselho se tu começando agora na aerografia, se o cara começar, ah, vou, tô, quero fazer, juntei um dinheiro, dá para comprar um micron, vou lá e conto. Não, eu não aconselharia. Por quê? ele é uma, é a mesma coisa do tirar a carteira de motorista hoje e vai lá e compra uma Ferrari. Cara, tu vai bater ela em dois toques, tu não vai ter condições de fazer a manutenção desse carro. Tu não vai ter condições, tu vai, tu vai, tu vai assim, pô, tô tirando onda de Ferrari, tive carteira ontem. Mas, meu amigo, primeira troca de óleo, deu para ti, cara, tu não vai conseguir, vai ficar emparraga, aquilo ali vai ficar empacado na tua garagem o resto da vida. Então, assim, é um aerógrafo que requer cuidado, requer um conhecimento que tu vai ter anteriormente com aerógrafos mais baratos, para tu ter um aerógrafo mais caro. Ele tem um, ele tem detalhes técnicos neles que são precisos, de limpeza eles são mais complexos de fazer, de manutenção eles são mais complexos, de custo de manutenção são mais caros, ou seja, tá, tô lá, trabalhando, nunca mexi com aerógrafo, comprei um micro, tô lá pintando, tomou, caiu a agulha, fez assim, o biquinho foi para o saco. O que é que vai fazer, cara? Se é um Neo, tu vai ali na loja online, vivata.com.br, pá, pum, compra uma agulhinha, compra e tal, troca, beleza, tu não afeta teu orçamento. Agora, se for com o micro, aí deu para a bola, né, meu amigo? Aí tu, você pensa a tua vida, só a cabeça, só a cabeça da base, da cabeça do bico dele, é o preço de um eclipse. Agora, vamos aí então, para a gente finalizar aqui, eu ainda gostaria de um dia, se tiver uma oportunidade, se você estiver passando lá pela coach, de repente a gente faz uma live assim, a gente troca uma ideia. Eu não preciso ser a coach, não preciso ser a coach, pode ser uma loja de arte. Eu tenho uma loja aqui, tem uma loja aqui que trabalha com material de maquiagem, e eles têm toda a linha dos aerógrafos, e tem só aerógrafos, e toda a linha de equipamentos e suprimentos para aerógrafos da Iwata. Então, da próxima vez que eu for lá, eu vou fazer um videozinho, eu vou te chamar para a gente fazer uma live ali, ao vivo, te mostrando a loja, te mostrando os equipamentos. Tem, tem mais para cima aqui, tem a Maple White Birch, também que é uma loja gigantesca, exclusiva só de aerografia, também tem muito equipamento, ela fica um pouco mais distante, mas quem sabe, dá uma subida. tem outras lojas de material de artes aqui, que vendem também muitos equipamentos para aerografia, tem também aquelas prateleirinhas cheias de suprimentos para aerógrafos. E, cara, tem. E, de vez em quando, tem umas promoções, né? O que eu gosto é que eu tenho as liquidações. Quando chega na loja, eu fui agora recentemente numa loja de, de, que vende suprimentos para unha, e eu cheguei lá, estava olhando, estava, eu fui na verdade para comprar cetona líquida. E aí, quando eu olho, eu tinha um cantinho assim, eu vi uma, uma caixinha com a etiqueta da Iwata. Aí eu fui lá, olhei assim, olhei, cheio, tinha agulha, tinha bico, tinha aerógrafo, tinha um modelinho, o HPCA, eu olhei e tal, olhei o preço assim, eu falei, não, cara, isso que está errado. Eu fui lá no caixa, não tem menino em carro, quanto é que custa esse aerógrafo aqui e tal, aí eu olhei no sistema, ah, está 34. Coitado, eu acho que eu vou levar esse aerógrafo aqui. Cara, eu comprei aerógrafo, eu comprei gulha e comprei bico, cara, o bico, cara, para o HPCA, que é o 0.2, na verdade é 0.18. É o que não tem copo, né? Não, ele não tem copo, ele não tem copo. Cara, você sabia que eu sou doido que esse aerógrafo, cara? Não tive a possibilidade ainda não. Mas eu sou doido que esse modelo de aerógrafo é feito. É, esse mesmo. Cara, isso aí é uma raridade, hein? Ó. Gente, olha isso. É, a verdade é que o copo dele é a parte do corpo, né? Sim. Ele é assim, ele é... Duas, três gotas no máximo. Três gotinhas, cara. Três gotinhas, faz uma linha muito fininha, mas é aquilo, né? Para trabalho... Parece a cabeça. É, exatamente. É, precisa fazer um tracinho fino, um fio de cabelo. Vou ler o comentário da galera aqui, vou dar um salve aí para a galera que está aqui, o Francis Walter, o Kleber Oliveira Santos, Seu Madruga, na Europa com a Ângela, o Elbe Siqueira, o Genaldo Caspa, José Cristóvão, o Motos, que comentário, né? Só o comentário do Hugo Santos, o Cadu está falando, boa tarde, feliz Páscoa. Tem um comentário que eu estou lendo aqui, que eu vou responder ele, que é, como você, como ilustrador, o que você acha dessas imagens giradas com inteligência artificial? Se ela prejudica, quem pensa em um trabalho com ilustração nos dias atuais? Cara, eu digo o seguinte, quando veio o Uber para o Brasil, cara, os motoristas, todo mundo falava, ah, motorista de táxi vai perder trabalho, não vai existir mais motorista de táxi, vai ter só Uber. Cara, continua existindo Uber, continua existindo motorista de táxi. O cara, você tem que achar o teu segmento. Ilustração digital, inteligência artificial, ela veio, e veio para ficar. Agora, basta o cara saber tirar proveito disso, em benefício do seu trabalho. Eu utilizo inteligência artificial. Se eu preciso gerar alguma imagem, uma posição, eu não vou mais fazer o meu render 3D, de morango, para ver a melhor posição. Não vou no mercado comprar um morango, para tentar achar a melhor posição. Não. Vou ali na inteligência artificial. Ah, preciso de morango nessa posição, papapá. Gerou. Beleza. Uso aquilo ali como referencial para o meu trabalho de ilustração. Eu não vou deixar de hierografar. Não vou pegar agora, chegar e pegar aquele trabalho, imprimir e levar para o cliente. Vai dar dinheiro? Vai, o cara vai comprar. Ele vai, mas não vai ser tão valorizado. Agora, chega com o trabalho impresso, que tu ilustrou, que tu fez a mão. E moça, olha, isso aqui, fiz a mão. Pode passar o dedinho, que tu vai sentir a camada de tinta aqui em cima. Cara, isso não tem preço, cara. Agora, para finalizar, para finalizar, eu já falei de finalizar um monte de vezes, mas agora é sério. Cita para a galera aí, materiais, uns cinco materiais, mais ou menos, para quem vai começar na hierografia. Pode ficar à vontade. Um hierógrafo bom, para Iguata, Badger, ou Paash, ou o que for, mas um hierógrafo bom de entrada, para quem está começando. Quem já atua na área, e já é um profissional, se vai trabalhar com papel, eu aconselho a linha Micron, para fazer um trabalho legal, bonito. Quem está começando agora, em termos de material, papel, pode ser, cara, papel nacional tem diversos, até papel, eu comecei utilizando a linha de papel branco, da Cançon, eu comecei utilizando o Couché Fosco 180, que era um papel muito bom, que tem um Couché Brilho e o Couché Fosco. O Couché Fosco, ele é fantástico, ele tem uma camada gessada, que deixa um trabalho com tinta, à base d'água, aquarela e acrílica, muito bom. Papéis nacionais, importados, vai aí para as linhas dos boards, de ilustração também, tem papel da Yuko, tem a linha fantástica de papel também, que eu trabalho com o Yuko, muito bom. Uma boa de uma borracha elétrica, tu compra isso aí no AliExpress, aí por 7, 8 dólares aí no Brasil, tu consegue mandar, mesmo pagando taxa, tu vai pagar, ou se não adapta uma outra, um motorzinho aí, faz uma borracha elétrica, que nem eu fiz na minha primeira. Pincéis, finos, médios, largos, tintas, cara, tinta, cara, é piada, eu vou dizer assim, acrílica, compra um bom, e ó, se tu quer uma boa tinta, compra um bom diluente para aerógrafo, e tu pode trabalhar com acrilex, tu pode trabalhar com qualquer tinta, a tinta, não é que tu vai te fazer o teu melhor trabalho, o que vai fazer o meu melhor trabalho é você, a tinta simplesmente, ela vai te ajudar a criar, a realizar aquilo ali que tu está fazendo, eu quando comecei, eu só trabalhava com acrilex e gato preto, era a tinta que eu tinha, o que eu conhecia, era o que eu tinha no mercado, ela tempera, amassava, fazia, cara, e ganhei dinheiro, fiz muito trabalho bom, então, o que define o teu trabalho, não é a marca da tinta, é a qualidade do teu trabalho, que vai ser empenhado nela, então, assim, ah, sobrou uma graninha, quero experimentar uma tinta diferente, pô, eu trabalho com diversas tintas aqui, mas por curiosidade, saber como é que é trabalhar com a Aerocolor, como é que é trabalhar com a Wicker, como é, mas, cara, tu não tem recurso, vai de acrílica, vai de acrilex, vai de o que tu tem na tua frente, vai de tinta xadrez para pintar piso, já fiz isso também, ué, não tendo recurso, cara, corre atrás, vamos, e é construindo, aí tu vai ganhando experiência, que nem de vez em quando tu mesmo, André, tu sabe, tu faz os seus testes aí, ah, vamos ver como é que é trabalhar com a tinta látex aqui, vamos ver como é que é trabalhar com a tinta acrílica, pô, só não vai estragar o aerógrafo com o material, usando o material errado, botando uma, uma cetona no aerógrafo da Micron da Iwap, que vai detonar o aerógrafo, mas, enfim, você falou a cetona, você falou sobre a cetona aí, você usa o que para limpar seus aerógrafos? álcool isopropílico, e utilizo o... Você não usa a cetona? Você acha que é o que é os aerógrafos? Cara, assim, nacional, quando eu tinha meus aerógrafos, era água, sabão, álcool, acetona, eu comecei a utilizar a cetona, quando eu utilizava tinta base, alguma tinta acrílica, quando entupia muito, eu usava a cetona, mas aí eu comecei a ver que a cetona com plástico não funciona, a cetona corrói o plástico, e o aerógrafo tem ali aquela partezinha lá, quando tu faz a limpeza dele com a ferramenta certa da aerografia ali, para tirar aquela, lá depois na agulha ali dentro, ele tem um teflonzinho ali, que é uma pecinha plástica, aquilo ali, cara, vai para o saco com a cetona, no início ela desgasta, ela queima, e ela acaba soldando aquela, porque ela funde aquela parte ali, na parte metálica, e aí detona, já aconteceu com você, de você perder um aerógrafo? Sim, eu não perdi o aerógrafo, na verdade eu tive que comprar teflonzinho, aquele teflonzinho branquinho que fica ali dentro, que tu usa aquela, aquela chave de fenda da Ayuata, para enfiar lá dentro, para desenroscar ela, para tirar, que eu descobri daquilo, anos depois, quando eu fui fazer manutenção, que eu não tinha uma ferramenta própria, aí a Ayuata foi e lançou, aquelas ferramentinhas, enfiar lá dentro, excelente, tirar, aquilo ali, até, se você não tem dinheiro, investir num equipamento bom, para manutenção de aerógrafo, aquelas ferramentas da Ayuata ali, é top, aquela lupinha deles também, é maravilhosa, com essa lupinha da Ayuata, para ver a agulha, para ver, aquilo ali é show, muito bom. Francis Walter, está deixando um comentário, em verdade, temos que utilizar essas tecnologias, para ajudar nossos trabalhos, no final, o trabalho manual, sempre incomparável no mundo real, boa resposta, amigo. está agradecendo aí? Exatamente. Eu quero te agradecer, Euler, pelo tempo que você dispensou aqui comigo, tá? Quero te agradecer mesmo, de coração, valeu aí pela parceria, eu estou com os papéis aqui, cara, ainda vou usar esses papéis que você me mandou, muito obrigado pelo bico aí, pela parceria, né? Sempre está disponibilizando, nos ajudar aí, você sabe como é difícil, a vida de um aerografista no Brasil, mas, é bom ter pessoas como você, que vivem de arte, para poder compartilhar um pouco dessa experiência de vida aí. Legal, cara, legal. E se você quiser deixar algumas considerações finais aí, fique à vontade. Não, eu só quero agradecer, eu pelo convite, e dizer assim, cara, vamos à luta, cara, eu, assim como muitos aí, que são apaixonados por aerografia, muita gente está começando, está quebrando a cabeça, está se descobrindo, então, assim, cara, é tudo a experiência, tudo a experimentação, tudo a se achar no mercado, tem mercado para todo mundo, basta o cara ser bom, tá, e se o cara não é bom, ele vai ter que correr atrás também, para se tornar um bom, dentro do que, dentro da capacidade que ele tem, então, cara, é, desejar sucesso para todo mundo, cada um achando o seu nicho de mercado, ganhando os seus dinheiros aí, fazendo investimentos aí, para melhorar sempre, dentro da sua área de atuação. Beleza. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui, né, o Euler, um abraço para o Euler aí nos Estados Unidos, sua família, muito obrigado. Canadá. E nós vamos fazer mais live aí esse ano, se Deus quiser. Vamos, vamos. Beleza? De repente... Um dia, eu tenho que chamar, fazer uma live, fazer um review de alguns equipamentos aqui, para a gente botar, para botar tinta aqui, hoje a gente nem bota tinta, né? É. Botar umas tintas aí, para botar uns brinquedos desses, para funcionar aqui, a gente mostrar a diferença entre um e outro, fazer algum review de algum equipamento. Vai ser bacana. Estou à disposição. Beleza, meu irmão? Obrigado aí. Um abraço. Um abração para todo mundo aí. Uma boa tarde para vocês. Um abraço a todos vocês. Deixa o like aí e até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.